Olá meu amigo, muito obrigado por assistir nossos vídeos, somos uma empresa de engenharia com oito anos de mercado e estamos partindo para o nosso nono ano de mercado. Aqui segue alguma linha dos nossos produtos, são cargas de RF, são equipamentos que simulam antena e não irradia por lugar nenhum, então ele é muito usado para calibração de transmissores, no caso aqui é um rádio amador PY, na faixa de VHF, mas ele é destinado para o uso de calibração de rádios PX, PY, HF, transmissor de FM, sistemas celulares, sistemas de rádio amador profissional, os rádios estão até profissionais, e utilizo esse tipo de equipamento que fabricamos. Temos aqui com a linha de atenuação, se você injeta de sinal, aqui sai uma amostra de sinal maior que 30dB em relação à entrada, ou se não, no caso desse daqui, se injeta de sinal ele sai 30dB em relação à entrada mais fixo, independente da frequência, sempre vai ter 30dB fixo em relação à entrada, então é usado muito para monitor de serviço, medidor de desvio, distorção, analisador de espectro e tal, ele tem um conector N aqui de entrada e um BNC de saída fêmea, essa aqui tem a versão de 100W e 150W, temos filhotinhos de carga também, suporte 50W, conector N, temos aqui também com UHF fêmea, N macho, aqui temos outras versões também, aqui é um N macho, aqui é um N fêmea, essas versões aqui vai de... tem versão de 50 a 100W, tem essa versão que já fizemos no vídeo com ela que tem uma carga de 500W, também podemos fornecer com amostra de sinal, e tem a versão aqui ó, de 100W, esse padrão um pouquinho menor né, e a versão que é de 150W e 250W, para uso contínuo, essa que está em teste hoje aqui, é isso aí pessoal, meu muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço e não se esquece de inscrever nosso canal aí, valeu aí! E aí 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia